Sr. Presidente, caro senador Paulo Paim, na Assembleia Geral da ONU, dois pronunciamentos, em especial de líderes da América Latina, merecem destaque em nossa reflexão. O primeiro, certamente, da presidenta Dilma Rousseff, que ali colocou os anseios do governo brasileiro, do povo brasileiro, e, inclusive, de estar expressando repúdio a qualquer forma de terrorismo. O terrorismo, onde quer que ocorra e venha de onde vier, merecerá sempre nossa condenação inequívoca e nossa firme determinação em combatê-lo, jamais transigeremos com a barbarie. Também fez um protesto sobre fato, recentes revelações sobre as atividades de uma rede global de espionagem eletrônica provocaram indignação e repúdio em amplos setores da opinião pública mundial. E, no Brasil, a situação foi mais grave, pois aparecemos como alvo dessa intrusão, dados pessoais de cidadãos foram indiscriminadamente objeto de interceptação. Informações empresariais, muitas vezes de alto valor econômico e mesmo estratégico, estiveram na mira da espionagem. E representações diplomáticas brasileiras, entre elas a missão permanente junto às Nações Unidas e à própria Presidência da República, tiveram suas comunicações interceptadas. Não se sustentam argumentos de que a interceptação ilegal de informações e dados destina-se a proteger as Nações contra o terrorismo, porque, obviamente, ninguém pensou na hipótese de que pudesse o Brasil, brasileiro, e muito menos à presidenta brasileira ou qualquer pessoa que trabalhe na Petrobras, estar envolvida em ações de terrorismo. Somos um país democrático, cercado de países democráticos, pacíficos e respeitosos do direito internacional. Vivemos em paz em nossos vizinhos há mais de 140 anos. E estamos diante de um caso grave de violação dos direitos humanos, das liberdades civis, da invasão e captura de informações sigilosas relativas às atividades empresariais e, sobretudo, de desrespeito à soberania nacional do meu país. A presidenta ressaltou que fez saber ao governo norte-americano o protesto, exigindo explicações, desculpas e garantias de que tais procedimentos não serão repetidos. E o Brasil redobrará os esforços para dotar-se de legislação, tecnologias e mecanismos que protejam a interceptação ilegal de comunicações e dados. Como o problema transcende ao relacionamento bilateral de dois países, afeta a própria comunidade internacional e dela exige resposta. As tecnologias de comunicação e informação não podem ser um novo campo de batalha entre os Estados. Assim, diz a presidente, é o momento de criarmos condições para evitar que o espaço cibernético seja instrumentalizado como arma de guerra por meio de espionagem, da sabotagem dos ataques contra sistemas e infraestrutura de outros países. A presidenta ainda falou dos princípios defendidos pelo Brasil e também dos esforços que têm sido realizados para o combate à pobreza, para adotarmos um modelo econômico com inclusão social, de como conseguimos retirar da pobreza mais de 22 milhões de brasileiros em dois anos, e de como reduzimos a mortalidade infantil e outros passos importantes. Eu quero aqui solicitar, senhor presidente, que seja transcrito na íntegra o discurso da presidenta da República, Dilma Rousseff, mas também quero aqui elogiar, exaltar a crítica que o presidente José Mujica fez da sociedade capitalista do mundo, que muitas vezes utiliza-se dos instrumentos de guerra num momento em que deveríamos passar da pré-história do tempo de guerra para um momento de efetivo avanço da humanidade. Então, o presidente Pepe Mujica, senador Paulo Paim, vizinho do Rio Grande do Sul, fez um discurso notável. Eu recomendo a todos os brasileiros que leiam esse discurso, que teve na internet uma repercussão mais forte do que os discursos do presidente Barack Obama, do próprio presidente do Irã, da própria presidenta Dilma Rousseff, e gostaria aqui de transmitir a todos, leiam o discurso do presidente Pepe Mujica, um exemplo de uma reflexão notável de uma pessoa que, inclusive, reconheceu possíveis erros que possa ter cometido desde moço, mas hoje, na idade amadurecida e se constituindo num chefe de Estado exemplar, que, inclusive, abdicou de boa parte da sua própria remuneração, não vive em palácio, vive na sua modesta casa e tem como que procedimentos pessoais exemplares. E ele fez um pronunciamento que peço também que seja transcrito na íntegra como um exemplo de procedimento, de vontade, de realização de justiça para se buscar a paz nas três Américas e em todo o planeta Terra. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador. Se você li na íntegra, linha por linha, por três vezes, o discurso do presidente Mujica e, de fato, um dos melhores que eu li no longo da minha vida. Que bom. Eu também tive essa mesma impressão. Então, Vossa Excelência, colabora comigo. Eu assisti, recomendo que assistam, porque está lá no YouTube, qualquer pessoa pode... Excelente. Presidente José Mujica, Assembleia Geral da ONU, e achar o pronunciamento, que foi de 40 e poucos minutos, mas também obter na íntegra o seu conteúdo, que peço para ser transcrita. Um discurso poético, com conteúdo e emocionante. Emocionante mesmo. Seria assim que eu reduziria... Comovente no melhor sentido. Muito bem, senador. Senador Luiz Henrique, com o morador escrito.